Assim que tive a oportunidade, né, o prazer de ouvir um choro tocado por um bandolinista com os sete cordas, abandonei a guitarra. E eu fiz isso. Comprei, tipo, acho que na época, não me lembro, acho que uns 200 CD, uns 200 vinil, assim. Rumos, nesta sexta, 10h30 da noite. Tchau.